O Rauel faz a seguinte pergunta, eu tive Covid há três meses atrás, tem que corrigir esse A aqui, é um A, haver, tá? Do verbo haver, não vamos tentar ajudar as pessoas a aprenderem o português, vamos lá. Tive o Covid há três meses atrás, muitos foram os medicamentos que tomei para os tratamentos dos sintomas, amoxicilina, pois tenho alergia a azitromicina, a ivermectina, predinizolona, acodeína, enfim, uma infinidade de medicamentos. Muito bem. E atualmente me encontro fazendo fisioterapia com o Respiron, mas ainda continuo com muita falta de ar. É provável que eu continue nessas condições por mais tempo, seria interessante a procura por um epidemiologista. Rauel, a procura por um médico sempre é a melhor solução, tá? A gente nunca deve tentar se automedicar ou buscar informações na internet. O objetivo nosso aqui na nossa live é somente aumentar as informações gerais que vocês têm, para que vocês vejam a necessidade sempre do diagnóstico precoce de buscar um atendimento médico o mais rápido possível, tá bom, Rauel? Certamente você buscar um pneumologista é muito importante para ver se existe algum efeito colateral importante, alguma cicatriz que ficou no seu pulmão, algo que realmente afetou substancialmente o parênquima do seu pulmão, ou seja, a substância, o conteúdo do seu pulmão. Porque você pode ter desenvolvido fibrose, você pode ter desenvolvido bronquiectasia, você pode ter desenvolvido problemas realmente que precisam ser analisados, até porque o Covid-19, ele é uma doença nova e a gente não sabe como ela se comporta no organismo humano a médio e longo prazo, né? O Covid não é novo, o Covid já existe já há muitos anos, já afeta o ser humano, os animais há muitos anos, inclusive pacientes que têm amidalite de repetição. Boa parte desses pacientes está envolvida em infecção por Covid, colonização por Covid. Mas o 19, relativo ao ano de 2019, realmente é uma mutação nova, é uma mutação que a gente não sabe como se comporta a médio e longo prazo e a gente precisa, realmente, depois que fica bom, curado, entre aspas, né? A gente precisa buscar o auxílio do pneumologista para que ele possa ver se o Covid, ele já foi eliminado totalmente do seu organismo, até porque existem alguns estudos que mostram que ele pode ficar em estado de latência, ele pode ser reativado. Se ainda carecem de maiores confirmações, de pesquisa, porém, você tem uma linha que mostra que em alguns pacientes o Covid pode ficar em estado de latência e, consequentemente, ser reativado, né? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Então, por isso que a consulta com o médico é muito importante. Uma outra situação também, Raueli, em relação ao Covid, é que, conjecturando com as outras viroses, com gripe, com viroses relativas a doenças como o resfriado, né? O vírus cel-respiratório, adenovírus, genovírus, né? Esses vírus, em geral, quando eles entram em contato com o nosso organismo, eles podem bagunçar o nosso sistema imunológico, desregulando o nosso equilíbrio imunológico entre imunologia, entre padrão T1 e T2, tá? Ou seja, o padrão T2 é um padrão ligado à processo alérgico e o padrão T1 é um padrão ligado mais à defesa de infecções, ok, Raueli? Então, o que nós orientamos que você faça? Você, além de buscar o pneumologista, você precisa ter isso em mente, que há também a possibilidade de você ter desenvolvido um padrão alérgico pós-Covid-19, que é muito comum em quadros de gripe, pós-gripe e em quadros também de pós-infecções pelo vírus cel-respiratório, como no caso da bronquiolite, né? Então, por exemplo, uma criança que pega bronquiolite, que pega o vírus sem cel-respiratório, ela tem muito mais chance de desenvolver asma no futuro do que uma criança que não pega bronquiolite justamente por essa desregulação no padrão T1 e T2. Uma criança também, uma pessoa que pega gripe, aí não falo em criança, mas uma pessoa que pega gripe, o vírus influenza, ele também pode desenvolver, pode deflagrar, pode ser um cofator para o início de um quadro de asma e a pessoa desenvolver aquele quadro de asma durante a vida inteira, entendeu? E uma asma alérgica, inclusive, com padrão T2 eosnofílica, com produção de GE e assim vai. Então, conjecturando em relação ao Covid-19, não tem como afirmar isso, porque como eu falei, é uma doença nova, mas se ele tiver as mesmas características imunogênicas, né? Da gripe e do resfriado, então existe essa possibilidade do Covid-19, então, causar essa alteração imunológica no seu organismo e levar, então, você a um quadro de asma, bronquica, alérgica e eosnofílica, né? Possivelmente eosnofílica ou não. Tá? Então, isso tem que ser colocado também na mesa para ser investigado e uma prova de função pulmonar, certamente, além da avaliação estruturalmente de como está seu pulmão, uma prova de função pulmonar, o teste do sopro, aquele teste que a gente sopra num tubo, ou um peak flow também, ajudaria, que é um exame mais simples. Ou seja, a avaliação da função do seu pulmão é muito importante, tá bom? Então, busca ser o pneumologista, nós temos a nossa telemedicina 21993742042, que pode tentar lhe ajudar presencialmente, também aqui nas nossas unidades do Brasil Sem Energia, mas se você tem um pneumologista conhecido de confiança e que possa lhe ajudar de alguma maneira, busque ele, que certamente ele vai poder lhe orientar da melhor forma e vai pensar em alterações estruturais, alterações morfológicas e também alterações imunológicas que possam ter criado esse perfil T2, tá bom? Um abraço, Raueli. Obrigado aí pela sua pergunta. Muito obrigado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto